E aí galera, beleza? Vamos sair aqui do posto Posto Guerra, Barreto, Estudadinho, Parque do Peão Conseguir viagem aí Sempre dá uma olhada No caminhão, desce, vai lá ver se não tem nada atrás Antes de dar ré Tomar cuidado nessas manobrinhas de posto aí Que enquanto tá começando aí Porque às vezes você pode dar um enroscadinho Alguma coisa aí Antes de sair com o caminhão de manhã Você pode dar uma Uma volta na carreta Ver se tá tudo ok Se não tem nada Com problema Pra poder seguir viagem Vou manobrar aqui Que eu quero sair lá por cima Sempre tem Pessoal cuidado aí Nesses feriados aí Com os pé de breque aí Com os automóveis Tem muito carro pequeno aí Fazendo besteira na estrada Ultrapassagem Tudo esse tipo de coisa Mas já tem um lá Quero se enfiar do lado do meu caminhão Esperar baixar um pouco aqui O eixo O eixo Dá mais giro Cuidar com o peito da carreta Quando você for manobrar Sempre tomar cuidado A carreta Quando ela tá vazia Você baixa o eixo Que ela rabia Rabia meia hora ali A parte da carreta O que eu quero dizer pra vocês Isso aqui As vezes você olha Um lado E o peito da carreta Pega lá Tem que tomar cuidado Com o peito da carreta Sempre olhar bem no espelho Pra ver se não Não vai dar B.O. Vai virando Vai olhando O perigoso das manobras Sempre é o peito da carreta Fica aquele Aquele peitão lá A carreta não é igual carro não Igual Você sempre tem que cuidar Você tem que se preocupar bastante Com o peito da carreta Uma highline ali Laranjadona Passar ali Pra mostrar pra vocês Dá uma voltinha Que no ponto Vê os caminhões Vou mostrar pra vocês Esse caminhão ali Essa aí Vem com a cor do jacarezão Bonita Nossa Agora o sol ficou forte Vem na cara O parque do peão É ali ó Na frente ali Tinha um som ontem Mas a noite inteira Tava Agora que podia fazer barulho Os caras não fazem Devia ter feito De Fazer de dia De noite é complicado Barulho da porra A noite inteira Barulho de funk Rapaz Vou postar esse vídeo Aqui pra vocês E vou seguir viagem Rapaz A wi-fi aqui Muito nervosa Muito rápida Muito rápida Valeu galera Boa sexta-feira Paixão de Cristo Hoje é um dia triste Coloca na sua cabeça Como se tivesse morrido Seu pai Seu mãe Como você estaria se sentindo Tenha um pouco de compaixão Dentro do coração Faça uma oração Pelo menos Que existe um ser no universo De alguma coisa Divina Existe um propósito Senão nós não estaríamos aqui Pra nascer Comer Viver Morrer Deve existir um propósito Por trás de tudo isso Então Hoje é sexta-feira da paixão Um dia triste Um dia De oração Quem for na igreja E reze E Quem não for de religião nenhuma Tenha um pouco de consciência Vamos respeitar Pelo menos o ser humano Respeitar cada um Um abraço galera Até depois Hoje é sexta-feira da paixão Um dia de tristeza Dia 3 de abril de 2015 São 7 horas e 3 minutos Um abraço galera Até depois Vamos seguir viagem